Os avicultores do DF tiveram a pior produção de ovos de galinha no segundo trimestre do ano. Esse cenário já foi vivido em 87, quando houve a mesma queda. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Apesar da produção de ovos a nível nacional ter tido um resultado muito bom, nesse segundo trimestre aqui no Distrito Federal, o volume foi o pior registrado desde 1987. A capital tem mais de 674 mil cabeças de galinhas poideiras, com uma produção de mais de 3 milhões de dúzias de ovos. A queda foi de 8,7% com relação ao trimestre anterior. Comparando anualmente, a baixa foi de 2,4%, o que levou o DF a esse patamar de baixa na produção de ovos. Por outro lado, 12 das 26 unidades da federação que participaram da pesquisa pelo Instituto, tiveram bons resultados, apresentando crescimento. São Paulo continua sendo o maior produtor de ovos, seguido de Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. E aí